Música Quando eu me casei há 15 anos atrás, eu não tive o privilégio de levar a minha esposa Numa lua de mel bacana, eu tinha vontade de levar ela para conhecer o mar Mas não deu certo, nós não tínhamos grana Eu fui morar na minha sogra, de favor, 7 anos Você tinha que ter dó de mim Minha sogra nos acolheu e foi uma mãezona que Deus me deu Tanto em oração quanto em conselho e convivemos ali, uma benção E graças a Deus eu não estou lá mais e deu tudo certo Mas depois de dois anos de casado, nós juntamos um dinheirinho e fomos para a praia Eu quero que você entenda que quem sai de Goiás e vai para o mar, nós fomos de ônibus E é legal porque o ônibus, você dorme, o ônibus está andando Você acorda, ele está andando Você dorme, ele está andando Quando para, você fala, chegou Andou só uns 100 quilômetros ainda Fomos conhecer o mar Como diz o Goiânio, aquele corgão A gente não sabe nem que é corga, não é? Aí eu cheguei no mar, dei uma olhada É verdade Tem sol Ficamos 15 dias em Guarapari, no Espírito Santo Dois goianos lá, tranquilos Ficamos no apartamento de um amigo Eles não estavam lá, eles deixaram o apartamento só para a gente Nos últimos dias, antes de virmos embora Deixei minha esposa sozinha Embaixo de um guarda-sol E fui comprar algumas coisas para levar lá para o apartamento Enquanto eu saí Uma cigana se aproximou da minha esposa E pediu para ler a mão dela A cigana disse Deixa eu ler a sua mão E a minha esposa, ela nasceu no berço evangélico Ela nunca esteve fora da igreja Meu sogro é pastor de igreja Ele tem uma abençoadíssima igreja em Goiânia E ela cresceu assim Só que o jeito que a cigana falou Criou no coraçãozinho dela uma curiosidade Experimentar o novo Eu não estava, ela estava sozinha Tipo Eva no Éden Cadê Adão? Cadê o cara? O que que Adão estava fazendo, gente? Ela deixou a cigana ler a mão E a cigana falou Se você não pagar, eu levo alguma coisa E ela teve que pagar Eu conheço gente que cigana Que mãe de santo, pai de santo Leu mão, fez trabalho Vinte, trinta vezes E não aconteceu nada com essa pessoa Nada Mas o meu caso foi diferente Escute Com a permissão de Deus Porque Deus é soberano e está no controle Deus permitiu, assim como com Jó Que através desta leitura Minha esposa abrisse uma porta Uma brecha enorme Para que algumas coisas acontecessem Na minha casa E no meu casamento Assim como Ananias mentiu E Satanás teve acesso ao coração Deus permitiu que Satanás Tivesse acesso à minha casa Mas eu não sabia Eu cheguei Ela não falou nada Que ela sabia que eu ia brigar E a cigana Ela é na mão de todo mundo E todo mundo vai embora E não acontece nada Mas Deus permitiu Para que eu pudesse estar aqui hoje Compartilhando com você Minha história Minha esposa chegou em casa E com o passar dos dias A mão que a cigana leu A mão ficou dormente Minha esposa formada Pela Universidade Federal Lá do estado Ela formou em design de interiores Agora não tinha como projetar E desenhar mais A cigana pegou a mão dela E disse Tem quatro linhas Eu vou ler três Seu casamento Vai ser um mar de rosas Suas finanças Você vai ter tanto dinheiro Que você não vai saber onde investir E sua saúde vai ser de ferro Só que essas três áreas Que aquela mulher Que não é uma profetisa de Deus Profetizou Tudo aconteceu ao contrário Primeiro foi na saúde Aquela mão boba Começou a doer E subiu uma dor no braço E tomou o corpo Da minha esposa inteira Ela gemia a noite De dores Eu cansei De acordar de madrugada E pegar a minha esposa E levar ao hospital Passar noites Ela vomitava Passava mal Começamos a fazer Uma bateria de exames 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 Resultado final O médico diz A senhora não tem nada É impossível O médico Descobrir uma doença Que não está no corpo Está na alma Foi nessa época Que eu descobri a diferença Entre possessão E opressão Possessão É o diabo por dentro Opressão É ele por fora Oprimindo Empurrando Falando Ela estava Tão oprimida Tão opressa Que ela começou A me rejeitar Nosso casamento Começou a piorar Eu cheguei a ficar Meses Sem que ela Tocasse em mim Meses Nossas finanças Eu trabalhava E ela também Se naquela época O meu dinheiro Tivesse palavras Ele diria Adeus Meu pai chegou Na minha casa Abriu a geladeira Sabe o que? Não tinha nada Minha geladeira Estava parecendo Gênesis capítulo 1 Só tinha água Luz e vazio Meu pai foi no supermercado E trouxe uma cesta básica Eu queria que você agora Pensasse num camarada Que se achava Um camarada Fazendo faculdade de teologia Fazendo faculdade de administração Me achava inteligente Recebendo uma cesta básica Isso fere A alma do homem Meu pai foi embora Eu agradeci Mas eu peguei aquela cesta Levei para o quarto Eu deitei do lado dela E chorei Como uma criança Eu perguntava Adeus Por quê? E a resposta Era o silêncio E foi piorando As finanças A saúde dela Foi piorando A vida espiritual dela Já não era a mesma Ela não deixava Nem eu tocar nela Já não nos falávamos Escute Um dia eu falei para o meu sogro O senhor me empresta O senhor me empresta seu carro Porque eu andei muito Em Goiânia de ônibus Com um terno nas costas Pregando o evangelho A troco de um vale-transporte Para poder voltar para casa Quando eu não tinha Pedia uma carona emprestada Vamos, você me leva em casa Eu semeei muitos anos no reino Falei, meu sogro Me empresta o carro Porque ela não vai Em lugar nenhum comigo E ela não quer ir de ônibus Vai que vai de carro Aí, primeiro dia Que nós fomos no carro Do meu sogro Eu parei na porta da igreja Ela ficou dentro do carro Falei, entra Não entro não Vou ficar aqui Quando eu voltei para o carro Depois da mensagem Deus salvou almas Ela estava dormindo Eu disse para ela Por que você não entra? Os irmãos ficam perguntando Cadê sua esposa? Dá aquela impressão assim De que você não está afim De que você fica aí Isolada e tal Ela disse Vou bater uma real com você Meu sonho é ter um marido normal Marido que trabalha Durante a semana Final de semana Ele vai brincar de bola Jogar uma bolinha Vai pescar Vai tal Tem uns amigos dele Eu não quero na minha casa Um homem que viva De esmola de igreja Aquele dia Eu havia ganhado um envelope Com doze reais em moeda Eu guardei no terno E não falei nada Vou falar o que? E foi piorando E foi piorando Com o passar do tempo Ela começou a tentar Atirar a própria vida E eu acudindo daqui e dali Aí eu comecei só a chorar E orar Chorar e orar E buscar a Deus Aí eu virei sacerdote Até então não era Achava que só O conhecimento Resolveria Mas a Bíblia diz Que crescei também na Graça Comecei a orar Jejuar por ela E buscar Falei agora é só Deus Aí ela começou A tentar me ferir Fisicamente Várias vezes Algumas O Espírito Santo De Deus me acordava Ela já estava Quase em cima de mim Oprimida Um dia ela saiu de casa Descalça Sozinha E foi longe Foi próximo a um córrego Ficou lá Pensando no jeito Tirar a vida E eu e minha sogra Fomos para a oração E ela voltou Para casa E eu já não aguentava mais Eu vou resumir Cheguei em casa um dia Ela estava sentada Na sala No sofá Ela disse Senta aqui Eu cheguei Sentei E ela disse Vai lá no quarto A mala já está em cima da cama Eu quero que você pegue Todas as suas coisas Coloque na mala E vá embora Desta casa Escute O que ela me disse Porque eu não amo mais você Meu chão sumiu Eu lembrei do meu pastor Ele falou para mim Marcos Você vai fazer o curso de teologia Eu falei Eu vou nada Minha vida está boa Não estraga ela não Eu vou ser administrador Vou ser advogado Qualquer coisa Eu só não quero ser obreiro Não Você tem um jeito legal Assim de lidar Os casais Te procura Para conversar Os jovens Você vai trabalhar Com família Eu me lembrei disso Na hora Eu fui para o banheiro Deitei a tampa do vaso Debrucei e falei Deus Eu te amo Eu sei Eu sei Por que Deus Eu foco Na igreja Pensa Como diz o goiano Pensa Ela veio até onde eu estava Me abraçou apertado E disse Eu te amo Eu empurrei ela Eu falei Trocaram a minha mulher Porque eu não sofri Um mês Dois Foram dois anos Dois anos Dois Quem sabe a sua crise Só tem um mês Você já está desistindo No outro dia Eu cheguei em casa Ela estava sentada No mesmo lugar Que ela estava Quando me mandou embora Só que agora Ela estava diferente Roupa de ver Deus Biblia embaixo do braço Escova depressiva Quando você vai Ela disse Eu vou à igreja Hoje é segunda Pois é A reunião de oração Dos jovens E eu sou a preletora Isso é o quê? Preletora Eu falei Peraí Que eu vou tomar um banho Eu vou lá Eu vou ver Nós não tínhamos carro Disse de mão dada Com ela Sabe quando você sente A presença de Deus Na vida da pessoa? Aquele negócio gostoso Cheguei lá Ela contou essa história Que eu estou te contando Foi quando eu descobri Eu vi jovens de boca No chão assim Chorando Reconciliando Muitos foram renovados No Espírito Santo E ela ministrando Eu falei Gente do céu Ela que ficou meses Sem me procurar Eu tinha que falar Filha Filha Haja Red Bull Filha Filha Me ajuda O meu salário Não aumentou Mas o dinheiro voltou Ela não teve mais abortos Não teve mais dores Não teve mais crises Deixou um trabalho De sucesso Promissor Para poder vender CD comigo O que importa De igreja Ei O que o diabo Gastou dois anos Para fazer O seu Deus Desfez em 30 segundos Não tem casamento Que Deus não mude Não tem vida financeira Que Deus não restaure Não há filhos Que Deus não tire das drogas Não há jericó Que não caia Não há lepra Que não saia Não há Lázaro Que não ressuscite Não há nada Que Deus não faça Se for para Jesus Pode ser mais forte Ele vai fazer um milagre Na sua casa hoje Ele vai fazer um milagre Hoje Um milagre Black Legenda Adriana Zanotto